Quais os sintomas do câncer do fígado? Como é um órgão que está aqui do lado direito, e é um grande órgão abdominal, os principais sintomas, mas também já são os sintomas mais tardios, são o inchaço abdominal, dor do lado direito. Associado a isso, olhos amarelos, urina escura e fezes esbranquiçadas. Além disso, há alguns outros sintomas sistêmicos, como uma fadiga e uma fraqueza importante. Legenda Adriana Zanotto